Numa conferência de imprensa, o governo provincial de Benguela respondeu às acusações sobre a falta de transparência de que vem sendo alvo nas redes sociais quanto à alocação de autocarros, tratores, alfaias agrícolas e outros bens a entes privados. No âmbito da lisura e da transparência que caracteriza o coletivo de trabalho a nível da província de Benguela, entendeu por bem não alocar diretamente estes meios a nenhuma entidade, mas sim abrir procedimentos concursais para que qualquer cidadão, desde que respaldado por lei e habilitado para o efeito, pudesse concorrer, candidatar-se. Foram distribuídas e transformadas as brigadas de tratores para os 10 municípios que compõem o município, a província de Benguela. No início deste ano e também em ato público, o governo provincial de Benguela, após realização de concursos públicos, também procedeu à entrega dos 20 autocarros a duas entidades. As autoridades do governo de Benguela sublinham que todos quantos se habilitem, por via de concurso público, a prestar algum serviço ao Estado angolano, partem em igualdade de circunstâncias. Aquilo que pretendemos também é separar os atos do governo provincial, no quadro daquilo que são bens patrimoniais que lhe foram diretamente alocados, não entregou nenhum meio sem que fosse por via de um procedimento concursal. Observando as regras da contratação pública, o governo local prevê nos próximos dias alocar novos meios a empresas que reúnem os requisitos exigidos. Tratam-se de autocarros e equipamentos para manutenção e reparação de estradas.